Salve, salve família! Salve, salve família! Eu não! Não! Ai, o doido tá enchendo a cabeça dele aí ó, falando que ele traiu todo mundo. Olha lá ó, aí falaram que era pra matar o Trevor. Tá ligado? Mano, logo logo depois aí ó, vou tá gravando aí também mano, vou tá postando aí também. O que acontece quando o Trevor morre no GTA V? O que acontece depois que o Trevor morre no GTA V? Logo logo sai. É por isso que você tem que deixar seu like né mano, senão não vai sair nada. Cara, sabe de uma coisa? Mano, vai, vai, vai sim naquele lugar. Tá ligado. Aí, ele falou pra ele pensar bem né, o que tá treinando pesado, o cara tá até de segurança. É agora hein mano, a decisão, é a decisão família. Aí tem aqui ó, qual a sua escolha? Matar o Trevor, matar o Michael, arriscar tudo. O que que vocês acham? Mano, o que que você faria? Depois comenta aí mano, o que que você faria? Você mataria todo mundo? Ou mataria todo mundo? Você arriscaria tudo? Matava o Trevor? Ou matava o Michael? O que que você faria? Mano, comenta aí depois se você já fez essa missão, ou se vai fazer. Ó. Vamos dar uma ligada aqui pro doidão. Aí tá marcando né, mano. Vamos se trombar ali num lugar tranquilo pra nós conversar e pá, ele envolve o endereço. Aí ele tá meio desconfiado né, longe assim? Como assim? Por que tão longe? Tá ligado né mano, eu não vou sozinho família, vocês vão ver quem que eu vou chamar mano, pra ir comigo. Agora vamos dar uma ligada pro Trevor, tá ligado? Aí tá falando que ele tá ferrado né, porque ele vai ter que fazer isso com o Michael, porque o tal do Devin. Ó, vai lendo aí mano, tá dublado, tá dublado ó. Tá legendado, em português. Eu tô trocando ideia, pá. Conversa vai, conversa vem. A quebrada tá normal e eu tô também. Onde há fogo ou a fumaça? Vamos trocar de traje aqui ó. Vamos de verde né, representando a quebrada. Fica vendo quem é que eu vou chamar pra ir junto com nós mano, fica vendo, se liga só. Vamos chamar, ih já é passando direto ó. Calma aí, vamos chamar aqui ó. Totózinho né fi? Vamos chamar aqui o mano Chop. Chop Chop. Embora doido. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. E família, eu tava vendo os comentários aí mano, de uns caras falando assim mano, você enrola muito no vídeo. Mano, não é porque eu quero enrolar, porque é mano, é regra do YouTube mano. Você tem que fazer um vídeo maior que o que tá em primeiro lá em cima, tá ligado? Na aba de pesquisa, porque senão você não vai ser ranqueado e ninguém vai ver seu vídeo. Tá ligado? Isso é uma das técnicas mano, eu tenho que botar essa técnica em prática, senão o bagulho não vai virar. Ó, já cortei aqui ó. Mano, tentar achar um carro aqui que eu sempre pego aqui, tá ligado? E ir com esse carro aqui é, mano, chegar lá daqui um ano. Ó lá, já brotou, tá ligado? Pra você que tá jogando no Playstation 4, no Xbox One, tá ligado? Mano, pode ir pra que vai brotar esse carro aí pra você também. Eu tô jogando aqui no Playstation 5, mas mano, vai servir pra você também que tá jogando no Play 4 ou no Xbox One, tá ligado? Agora pra você que tá no Playstation 3, Xbox 360. Mano, nem tenta. Porque isso aqui é pra nova geração, tá ligado? Do Play 4 pra cá. Ó, marca aí ó, só a localização aí ó, pra você que tá no Play 4, no Xbox One, Xbox S também, é, tanto faz. Marca aí ó, depois você vem aqui e tentar achar esse carro aí pra você, tá ligado? Que a maioria das vezes brota esse daqui. Às vezes brota outro, diferente. Mas é sempre um carro, tá ligado? Esportivo. Um carro, digamos que raro, né? Porque né, em todo lugar que você vai achar esses carros, né? Ó, estamos chegando aqui na localidade ó. Nossa, na localidade. Estamos chegando aqui na localização. E família, mano, na descrição vou deixar, mano, o link de uma playlist com vários vídeos, tá ligado? De localização de carros raros no GTA V. Offline, modo história. Tá ligado? Também vou deixar uma playlist, mano, de como você ficar rico no GTA V. Car milionário, car bilionário, como você comprar o campo de golfe no GTA V. Vários vídeos, mano, não perde tempo não. Tá ligado? Como ganhar dinheiro infinito no GTA V, modo história, offline. Vários vídeos, mano. Vários vídeos loucos pra você, mano. Pra você que joga GTA, mano, não perde tempo não. Se inscreve aí, ativa o sininho e tamo junto. E vamos prestar atenção aqui, né? Que eu tô falando por cima do diálogo. Mas como o bagulho é inglês, mano, vocês não tem nada. Não adianta nada. É só ler aí a legenda que é mais fácil, né? E aí tá ali trocando ideia com a Tracy, né? Porque ela conseguiu o bagulho da faculdade, pá. Só que aí vai deixar novidade pra depois. E ele tá, mano, felizão, né? O Michael tá felizão, que tá dando tudo certo na vida dele. Aí ele falando aí, ó. Meus filhos estão de volta, minha mulher. Eu tenho um trabalho que amo. É isso aí ele falando. Tipo, eu consegui, mano. A gente conseguiu, tá ligado? Ele tá falando pro Franklin. Tá felizão. Mas mal, mano. Mal sabe ele que vai subir. Tá ligado? Não vai dar pra ele. E depois disso daí... Depois que a gente subir ele, a gente vai tá vendo aí, mano. O que que acontece. Tá ligado? O que acontece quando o... O Michael morre... No GTA 5. O que acontece depois que o Michael morreu no GTA 5? Que não vai tá vendo aí, mano. Então não sai do vídeo, não. Não pula a parte, não. E tamo junto. Ó, ainda bem que eu vim de nave. Faz esse processo também, mano. Que eu fiz no vídeo. Vai lá nessa localização. Pega esse carro. Tá ligado? Você vem com o carro. Aqui, mano. Aqui você vai ter que ir na bota dele. Tá ligado? Vai ter que ir atrás dele. E o carro do bichão corre, viu? Mano, não importa o carro que você esteja. Senão vai alcançar. Que é a programação do jogo, né? O carro dele tem que estar sempre à frente da gente. Então, porque ele não pode acontecer da gente tipo... Vou dar um tiro aqui agora e acertar o coco dele e ele morrer. Não tem como. Senão ele vai... Você é capaz de até bugar o jogo. Nossa, quase que eu pego direto, hein, mano. De novo. Quase que eu passo direto. Nossa, o cara atropelou o guardinha. Olha o pilantra. Nossa, devia ter ido com o carro, tá ligado? Dá uma cacetada ali nele. O bichão tá desesperado. Cadê aquele figa pra trocar bala? E família, é o seguinte, mano. Tô gravando esse vídeo aqui só, tá ligado? Pra quem não viu, tá vendo. Tá ligado? Porque se fosse minha decisão mesmo... Se fosse eu, eu... Eu, aqui do eu jogando... Tá ligado, mano? Eu ia fazer o quê? Arriscar tudo. Tá ligado? É arriscar tudo pra gente depois, tá ligado? Tá podendo jogar com os três personagens aí, né? Sabe o que eu acho também? Eu acho, mano, que a história do GTA V... Mano, pode ir pra... Pode ver, mano. Pra quem joga, tá ligado mesmo? Mano, a história do GTA V, mano, ele... Ela roda em volta, mano, do Franklin. Porque pode ver que não tem a opção, tá ligado? Na hora que... Na hora que você escolhe lá a opção, não tem a opção de você... Matar o Franklin no GTA V, tá ligado? Não tem competência, não tem a sua opção. Não tem, hein, mano? Ele tem que sobreviver, tem que estar vivo. Ah, mano, até... Eu acho por isso também que... É por isso que ele apareceu na nova DLC do GTA Online. Tá ligado? Foi por isso que ele apareceu na DLC do GTA Online. Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Porque ele é o único que tem a opção de não morrer, tá ligado? Ele tem que ficar vivo no jogo. E depois ele aparece no GTA... Tá ligado? GTA Online. Calha aí o bichão. Deve que eu peguei ele daqui, ó. Ele tá escondido ali atrás, mano. Não tem como, vou ter que ir na bota dele. Vou pegar por aqui. Aí, na primeira vez que eu joguei essa missão aqui, meu irmão... Eu me perdi aqui, doido. Nossa, eu ia pra baixo da minha escada, subia a outra, tá ligado? Porque é meio escuro. Porque, tá ligado? Não tem como você fazer essa missão de dia. É na parte da noite, sempre. Mano, eu me perdi aqui mesmo. Pra me achar esse boga aqui, pra mim subir, foi treta. Não foi treta, né? Mas tá ligado? É aquele... Aquele boga direto. Que quem já fez uma vez, tipo, já vai direto, tá ligado? Que nem nós tá fazendo aqui. A primeira vez eu me perdi aqui, mano. Subiu a escada, depois ia pro outro lado, depois ia pra outro. Eu não sabia onde o Michael tava. Ele tá sapecando, mandando bala lá de cima. Mas também é burrice. Mas como é que o cara tá de cima? Eu tô subindo a escada, o cara não acerta uma bala. É, é a programação do jogo, nós temos que entender isso, né? Porque senão não ia rolar essa cursine. Come on, seu c****. Eu pensei que você lembrava. Qual é seu c****? O bichão tá em choque. Cadê, mano? Ele podia ter acertado um tiro na testa do Frank, mas não fez nada. Olha lá. Os caras estão brincando de pega-pega, doido. Já era, pegou. Pegou, mano. Ele podia ter saído correndo atrás dele. Tá ligado? Saia correndo atrás dele, já que eles estão aí em cima, mano. Não tem pra onde correr aí. Vai ficar correndo em círculo. Mas... Não é o que acontece, né? Você. Você, você, você. Agora você vai. Eu não confio em você. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te tratei como se fosse da família. O cara empurra o cara e segura o cara. Aí tem, né? As opções de você voltar atrás, né? X para soltar o Michael e a bolinha para salvar o Michael. O tal do Michael. Mas só como isso aqui é um vídeo específico, né, mano? Mas eu tenho que fazer isso aqui. Que cena é essa, hein? É capaz de não monetizar. O YouTube é cheio de frescura. Aí o Franklin sai doido. E aí? E aí? E aí? Aqui é o Lamar. Só eu truta. Como assim, né, mano? O Frank fez um bagulho desse, mano? Aí, tá vendo? Enfim, cara. Me liga aí, velho. A gente é brother, beleza? Valeu! Aí, tá ligado, né, família? Aí acontece essa partezinha aqui. Que você, tá ligado? Na hora que você zera o jogo. Rockstar North. 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 Sei lá como é que é. Produtor e design de jogos. Cortando aqui, família. Já tô chegando aqui na casa do Michael. Aí o Trevor já mandou mensagem ali, ó. Foi você? Foi você? Tá ligado? Tô tentando ligar aqui pro Lester. Mas o Trevor já mandou mensagem ali, ó. Perguntando se foi eu que matei o Michael. Tentar encostar aqui na... Na parte de trás, né? Se ver se a gente encontra alguém da família dele. Como é, mano. Como a gente tinha falado no começo do vídeo. Que a gente já tá vendo o que acontece depois... Da morte do Michael. O que acontece depois que o Michael morre, né? Michael. Mano, eu tô falando Michael, família. Porque, mano, uma vez eu tava, tá ligado? Trocando a ideia, mano. Com o mano. Não sei se ele manjava muito de GTA ou não, tá ligado? Só que, mano, ele veio... Ele foi falar do Michael. Aí ele falava, Michael. Essa é a linha pessoal do James. Aí, eu liguei pro James. Ó, vamos tá aqui respondendo as mensagens, certo? Ó, o Trevo perguntou se foi eu. Aí, o... O Franklin responde, né? Fala que não foi ele. Tá metendo o louco até umas horas. Mano, vai negar até o fim. Não tinha ninguém pra ver, tá ligado? Não tinha ninguém lá perto da fábrica. Na hora que ele empurrou ele. Só tava os dois. Mas... Dá uma olhada aqui nos contatos. Vamos chamar ele aqui, ó. Vamos ligar pro Michael aqui pra dar um rolê. Como é que vai dar um rolê? Só se for no... Inferno, né? Ou no céu, né? Tanto faz, não sei. Quem sou eu para julgar? Ó. Dá um aqui, ó. Trevo ali também. Jimmy. É, não tem muito pra quem ligar não, né, mano? Só que a gente vai tá fazendo agora. Vamos tá trombando com o Trevor. Porque ele disse que não quer mais conversar com o Franklin. Porque ele, tá ligado? Matou o amigo dele. E a gente vai fazer ele se encontrar. Como? Se você não sabe, fica vendo aí, ó. Como é que a gente faz. Pra você aprender fazendo o seu depois, mano. Ih, mano. Deixa eu te perguntar pra você. Eu tô vendo aqui que você não deixou o like, hein, doido. Aí, você aí, mano. Você tá me tirando, hein, fi. Não deixou o like, mano. Ah, para. Faz, mano. Faz esse bagulho aí pra nós, pô. Tá ligado? Ó, eu mudei aqui pro Trevor. Eu vi que ele tava aqui na boate. Aí eu cheguei aqui na frente da boate com o Franklin, ó. O Franklin saindo fora lá, ó. Saiu raspando a parede. Mas o que a gente faz? Rapidamente, já muda pro outro doido. Ó, muda pra esse doido aqui, ó. Vamos tentar voltar pra lá. Que nós temos que fazer se encontrar, mano. Porque, mano, tem que rolar um diálogo, tá ligado? Falando sobre. Será que rola? Será que não rola? Aí, ó. Falando que o Franklin é uma víbora. Lê aí, lê a legenda aí. Você me usou, mano. Cara dura. Não dá pra confiar em você. Chegar mais perto aqui. Qualquer coisa não. Mete o box na cara dele. Olha lá. Saiu louco. Olha. Se você quer prestar atenção na legenda, mano. Pausa aí o vídeo, tá ligado? Lê a legenda. Pra você entender mais da história. Não tem nem como bater no bichão, ó. Seguir um cara como você tá fazendo, faz ele achar que você tá afrontando. Não tem como dar um burro, não, mano. Será que um pipocão na cara? Ih, saiu correndo que nem louco. Já que não dá pra fazer nada, não, mano. Vai ter que atropelar, né? Cadê o carro? Corre, 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 corre. Ó, o bagulho tem até alarme, filho. Vocês escutaram? Tem até alarme. Cadê? Cadê? Acelera pra não perder ele, mano. Já sumiu, já, filho. Já sumiu. O que que nós faz? Simples. Pega, muda de personagem, tá ligado? Vai ver onde ele tá. Ah, ele correu pra caramba, hein, mano. Onde o bichão já tá? Olha o carro do Franklin se embora lá, ó. Vai correr um pouquinho pra cá, né? Corre, 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 corre. É aqui mesmo. Vai fazer o seguinte. Cadê o bichão? Pessoal mandando mensagem. Tenta correr pra cá, ó, pra ficar mais fácil. Agora vai, hein, família. E, mano, deixa eu falar pra você também, mano. Um palco muito importante, mano, que pode mudar a sua vida, filho. Se você, mano, quer aprender como ficar rico com o YouTube, como ganhar dinheiro com o YouTube, tá ligado? Tá ligado? Como trabalhar de casa, fazendo vídeo, postando qualquer... Não, fazendo qualquer tipo de conteúdo, jogando videogame. Na descrição eu vou deixar também. E já era. Aí na descrição eu vou deixar também, mano, um link do curso, como viver de YouTube. Mano, eu fiz esse curso aí, mano. Esquece, né? Faz também que, mano, eu tenho certeza que você vai se dar bem, filho. Se não, mano, se não der certo pra você, eu devolvo o seu dinheiro. Ó, Lamar também enchendo o saco. O bichão morreu que morrer, né? Já era, olha a cara dele, boca aberta. Vamos fazer melhor. Vamos colocar a câmera do celular. Vamos ver que dá um foco. Eu tô no foco! Ó, foca aí, ó. Bichão de relógio, ó. Aqueles relógios de calculadora. Mano, olha a camisa dele tremendo. Será que é o vento? Será que é a convulsão? O que será que é? Sei lá. Olha o capô do carro. Você é louco, Joe? Muda aqui pra ele. Vamos ver se ele tá suave. Tá suave. É nóis, família. Mano, deixa seu like. Se inscreve no canal, mano. Principalmente ativa o sininho pra não perder os próximos. E é nóis. Tamo junto. Fui! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. E minha missão com você é garantir seu sucesso no YouTube. Não passar pelas frustrações que eu tive. Você vai aprender desde os conceitos básicos até deixar seu canal no piloto automático, gerando receita enquanto você estiver dormindo. É o que acontece. É sério. Depois que você pegar o jeito, você não vai parar mais de crescer. Mas, Peter, eu tenho vergonha e não quero aparecer. Você também pode gerar muita receita no YouTube. O canal, acredite ou não, nunca teve apresentador e chegou lá a bater 40 mil novos inscritos. Muitas dicas legais de como funciona o YouTube, o algoritmo, macetes pra fazer os vídeos terem mais views, como conseguir mais inscritos e, é claro, deixar sua mente afiada como de um verdadeiro YouTuber. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo.